Lago tem tudo cantelado aqui, né Bastião? Mostrou o loguinho, né? É, mas o seu rosto não acha graça o celular. Quem não pode com massa de tomate, põe aquele lá, né? Ih, Chico, não é para ligar na roda, não. Eu perguntei que ela muda, eu não sei se ligar o meu domínio, mas tomate de aponente. Tomate de aponente, você nem o que não conhecia. Eu vou fazer aquele continho, né, pô. Eu vou fazer aquele copinho, né, pô, pra pôr na comida. O que é muito bonito? O que é muito bonito? Tchau.